Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento de PLSQL. Quero agora que vocês abram o capítulo número 3, usando SQL Function em PLSQL. Nesse capítulo 3 aqui, nós vamos ver algumas coisinhas a mais. Além das SQL Functions, eu vou estar falando para vocês sobre conversões implícitas e explícitas e dentação de código, utilizando o DML dentro de bloco PLSQL e usar a cláusula INTO, que nós já vimos na videoaula 1 ou 2, se não me engano, fazendo o SELECT e jogando o resultado para dentro de uma variável. Falar um pouco sobre as conversões implícitas e explícitas. A primeira e mais simples regra para melhorar a performance e minimizar as conversões de data type no Oracle são as conversões. Para quem não se lembra ou nunca reparou, o Oracle PLSQL faz algumas conversões implícitas de seus data types. Veja um exemplo. Pessoal, para vocês entenderem o que é conversão implícita, é quando o próprio banco de dados Oracle faz a conversão. Explícita, quando eu vou lá e forço esse tipo de conversão. No exemplo do meu bloco anônimo aqui, eu tenho declare, eu estou declarando uma variável que ela é do tipo char5, ok? E estou falando que essa minha variável do tipo char5 vai receber o número 25, ok? Veja que, no exemplo acima, atribuímos um inteiro para uma variável do tipo Aracter, e o Oracle faz a conversão de data type para a rotina do bloco PLSQL implicitamente, ele faz automático isso. Isso resume o processo de desenvolvimento e até mesmo deixaria o código PLSQL mais limpo. Porém, isso é uma prática quando falamos de performance, pois o ideal seria o seguinte, se esse campo aqui é carácter, o que eu passar aqui, eu tenho que falar para o Oracle que também é um carácter, ok? Então, a maneira mais correta de se fazer isso é o que? Quando você declara uma variável do tipo texto char e você vai atribuir algum valor para ela, você converter aqui, fazer essa conversão, informar para o Oracle, olha, é um carácter, porque senão ele vai comparar o tipo desse dado e vai identificar o que é isso daqui e vai igualar a esse tipo de dado aqui. Então, você vai perder performance. Fazendo dessa maneira, você ganha mais performance, ok? Eu nunca fiz um teste ainda para validar essas formatações, mas no meu curso de Tannen de Linguagem SQL, tem exemplos práticos mostrando que realmente você ganha performance. Aí eu criei cases com algumas outras funcionalidades e dá para demonstrar que dá para se ganhar performance fazendo dessa maneira, ok? E isso ocorre para qualquer tipo de conversão de data type, implícita ou explícita no Oracle PLSQL. Então, sempre quando vocês vão fazer esse tipo de situação, observa qual é o tipo de dado desse lado. Ah, é numérico? É numérico aqui que eu estou passando? É numérico. Então, deixa assim. É char o que eu estou passando? Aqui não é char. Opa, vamos fazer essa conversãozinha aqui para, tá? Igualando os dois lados da pesquisa, ok? Muito importante isso na questão de um código bem feito e na questão de performance mesmo. Você está evitando o Oracle de fazer algum cálculo de conversão. Agora, imagina se isso daqui é um bloco ou uma trigger ou uma story procedure ou uma function gigante, onde você está comparando milhares e milhares de campos e essa rotina é chamada centenas de vezes ao dia, você vai ver que você vai ganhar performance se você colocar, converter esses dados explicitamente. Explicitamente quer dizer, eu vou lá e informo para o Oracle que esse tipo de dado é igual a esse e implicitamente é o que? O Oracle faz essa conversão automática. Ele não sabe, ele vê que é dado diferente e ele converte para esse tipo de dado aqui. Ok? Identação, cláusula int, insert, update, delete dentro de bloco PLSQL. Ok? Aqui eu criei um bloco PLSQL para mostrar para vocês o select. Então, deixa eu só alinhar aqui. Select. Então, eu estou dando o server output on para poder ter este resultado aqui. Eu estou criando algumas variáveis. Uma variável do tipo number. Uma variável do tipo, mesmo tipo do campo employee first first name, que vai ser um varchar. Uma variável VL name, que é do tipo last underline name, do mesmo tipo do campo last underline name. Eu estou dando um select, estou dando um sum na minha coluna salary. Aqui uma função. Quando for nulo a minha coluna, eu coloco atribuo valor zero. Estou jogando int para dentro da minha variável V salário. Opa, eu mudei o nome. É V soma, né? Desculpa. V soma. E o script normal. V soma. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma vez salário. Beleza. Vou salvar aqui. Vocês já vão estar com esse script corrigido. Então, estou declarando as variáveis. E aí, eu estou fazendo o que? Ah, eu quero jogar para dentro de uma variável. Quero jogar para dentro de uma variável o resultado de todas as somatórias da minha coluna salary. Onde o meu departamento ID é igual a 10. E no outro, eu estou fazendo select last name, first name, last name. Estou jogando dentro da variável vfname e vlname o resultado da tabela employers, onde o meu employer é de igual a 100. Então, vamos ver o resultado das duas queries. Isso eu estou demonstrando como utilizar o comando select dentro de um bloco plsql. Opa, deu lá a somatória. Deu 4.400. E o meu nome é Stephen King. Então, está aí a demonstração de como usar um comando select dentro de uma instrução, dentro de um bloco plsql. Mas, calma que nós vamos ver outras técnicas. E dessa maneira aqui, a sua variável é escalar. Quer dizer, somente pode trazer uma linha de registro. Está ok? Está ok? Agora, vamos para o insert. Como nós inserimos um registro dentro de um bloco plsql? Repare que eu não precisei de usar o declare. Não precisei de utilizar nenhuma variável. E estou dando um insert into hr implores nos campos que eu quero. Os valores. Uma sequência. Pedro Carvalho. Meu e-mail. Data. E tprog.500. Vamos executar para ver se eu vou inserir. Opa, deu algum erro. Vamos lá. Vamos analisar o erro. Ah, valor muito grande para coluna hr.email. Beleza. Vamos diminuir meu e-mail. Vamos colocar um outro e-mail que eu tenho. O que aconteceu aqui foi que na hora que eu inseri, disparou uma constraint check de validação e validou o tamanho desse campo aqui. Vamos ver se agora vai. Opa, bloco anônimo concluído. Com sucesso. Então, para você usar o insert, está aí uma maneira simples de você estar utilizando. Ok? Vamos ver agora para estar utilizando o comando update. Update. É a mesma coisa do... Eu só estou colocando declare para você saber que pode ter bloco anônimo sem declare. Se eu quiser executar só dessa maneira, eu executo também. Então, estou dando um update. Set salary for igual a 1.500, que agora o meu salário é 5.000. Estou aumentando o meu salário, desculpa, para 15.000. Vamos dar um select. Asterisco. From. Where. Vamos colocar first. First. Name. Seja igual a Pedro. Colocar, porque o Oracle é case sensitive. Dá problema de maiúscula e minúscula. Achamos a linha. Está lá o meu salário, 5.000, que foi que eu dei o insert. Está ok? Que é o exemplo assim. Agora eu vou usar o update dentro de um bloco anônimo. É como se executa um update normal. Estou atualizando para 15.000, onde o meu first name é igual a Pedro e o restante é Carvalho. E o last name é Carvalho. Vamos executar. Bloco anônimo concluído com sucesso. E vamos executar o select novamente. Veio a atualização. Caiu para 15.000 o meu salário. Ok. E agora nós vamos ver o comando delete. Vamos copiar esse select aqui. O script de vocês já vai estar arrumadinho. Como é que eu vou excluir o valor? Eu vou criar uma variável empid do tipo number. Eu vou dar um select no meu. HemploreSequenceValInto. Empid. Por que eu não estou colocando nenhuma where aqui? Porque nesse esquema aqui, ele está pegando o último valor gerado. E o último valor gerado da sequence foi o insert que eu dei na tabela emplores. Ok. Então, delete. Declarei a variável. E dou delete from hreemplores. Where. Employed é igual a minha variável. E dou um commit. Quer dizer, vocês já estão aprendendo a desenvolver um bloco PLSQL. Vamos lá. Bloco anônimo concluído. Vamos ver se deu certo. Se o Pedro sumiu. Tem que ter sumido. Desapareceu a coluna Pedro. Ok. Então, aqui vocês viram noções básicas de estar executando operações DML, insert, update, delete e select dentro de bloco PLSQL. Ok. Esse capítulo fala sobre isso, da prova de certificação. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, que no PLSQL, falar sobre identação de código. É muito importante você identar os códigos. Fazer uma identação legal. Nós poderíamos estar feito aqui. Vou acrescentar aqui. Já vai estar no código, no script de vocês. If. V, underline, emp, id. For diferente de zero. Pen. Que seria identação. Estou identando comandos. Poderia acrescentar isso daqui. No script de vocês já vai ter isso daqui. Ok. Então, estou identando o código. Begin end. Nessa linha aqui é tudo relacionado com o do begin end. Eu fiz um if, dei um tab e coloquei tudo que é relacionado a esse if, esse end if relacionado aqui. Se eu executar, não vai dar erro nenhum. Executou o bloco anônimo, não achou registro nenhum. Mas, se ele fosse diferente de zero, tivesse algum valor, ele iria entrar nesse bloco aqui. Ok. Então, isso que é identar código. É você trabalhar de uma maneira que o código, ele fique organizado. If, if começa aqui, esse end if termina aqui. Faz uma tabulação. Geralmente, eu uso três espaços para estar executando algum outro comando. E do begin, também a mesma coisa. Isso chama-se identação. No PLSQL Developer, que não é essa ferramenta, eu vi um plugin chamado PLSQL Buildifier. Que faz exatamente isso. É possível escolher várias coisas, como colocar vírgulas antes e depois dos campos, colocar o DEM em uma nova linha, ou a mesma linha do if, etc. Então, eu já vi nessa ferramenta aqui, esse plugin que você configura a sua maneira de identação. Ok. Funções mais utilizadas no SQL. Para quem vem do SQL, talvez essa parte aqui já vai ter um conhecimento. Mas é importante você saber isso para a prova de PLSQL. Ok. Então, aí umas funções mais básicas aí, que geralmente o pessoal usa em desenvolvimento, e que vai, pode cair na prova. Funções ABS, Cell, Float, Mode, NVL, que eu vou explicar mais abaixo. Power, calcula a potência de um número. Mode, devolve o resto da divisão de um número. Quer dizer, se você quiser saber se o número é ímper a par, geralmente usa a função MOD. Round, arredonda. SQRT, devolve a raiz quadrada de um número. Trunk, variança. São as funções aí que vocês têm que saber o que são para estar realizando a prova. Funções de grupo de valores. AVG, calcula a média do valor. Count, conta quantos registros tem. Max, mostra o maior valor. Min, mostra o menor valor. Sun, mostra a soma dos valores de uma coluna. Eu usei o Sun aqui. No exemplo do Select, eu usei o Sun aqui. Ok? Eu usei uma outra função NVL, que eu vou mostrar para vocês mais abaixo também. Aqui, funções que devolvem valores de carácter. Então, existe. SHR, devolve o carácter. CONCAT, lower, upper. Interessante da CONCAT para você concatenar valores. Ao invés de usar o barra, barra. Lower, devolve, cadeias em minúsculas. Upper, cadeias em maiúsculas. NITCAP é a primeira em maiúsculas. L-PAD, R-PAD, L-TRIM, R-TRIM, R-PLACE para substituir. Subster, para você contar. Eu quero selecionar um carácter da produção 1 até 5. E Translate, converte caracteres de uma cadeia de caracteres diferentes, segundo o plano de substituição marcado pelo usuário. Aqui vai ter uma coligação com as variáveis NSLang. Então, o interessante é vocês saberem que existem essas funções. E que isso pode estar caindo na prova e te perguntando questõezinhas. Tá ok? Aqui mais algumas funções que devolvam valores numéricos. ASC, devolve o valor ASC da primeira letra do cadeamento. Legal. INSTR, permite a busca de quantos caracteres tem dentro de uma string. Devolve o número de caracteres. Ah, desculpa aqui. Permite uma busca de um conjunto de cadeia de uma cadeia. Mas não suprime nenhum caractere depois. Ah, eu quero saber em que posição que está a letra W do meu nome. Ele vai mostrar isso. Lente, conta quantos caracteres tem dentro de uma instrução SELECT. Dentro de um parâmetro ou de um comando. Tá ok? Mais funções de manejo de datas. SISDATE devolve a data. ADD MONTHS adiciona mês. LAST DAY devolve o último dia. Do mês. MONTHS, BETWEEN, devolve a diferença entre duas datas. NEXT DAY devolve a data do primeiro dia da semana indicado pelo CAD. E depois a data indicada por DATA. Tá certo? Funções de conversão mais utilizadas aí. TOCHAR transforma o tipo DATE ou NUMBER para carácter. TODATE transforma o tipo NUMBER ou CHAR para DATE. TONUMBER transforma o CAD de caracteres para NUMBER. E aqui, pessoal, alguns exemplos dessas funções aí. Exemplo do DECODE. Uma função DECODE. O DECODE, ele fala assim. Eu faço o DECODE para a coluna CITY. Se for São Paulo, eu quero que me mostre o resultado São Paulo. Se for London, eu quero que me mostre o resultado London dessa maneira. Ok? Então, vamos executar aqui. Vamos ver a coluna São Paulo e London. Deve ter visto maiúscula. São Paulo e London. Ok? Essa é uma estrutura de decisão. Se CITY for igual a São Paulo, São Paulo. Se CITY for igual a London, London. Ok? Outra funçãozinha é chamada a nossa NVL. NVL, ele fala o quê? Se essa minha coluna for nula, eu quero atribuir o valor zero. Porque vocês lembrem, todos os cálculos que envolvem campos nulo retorna nulo. Ok? Então, a NVL vem para isso. Vem para forçar um campo nulo que não tenha valor. Eu jogo o valor zero. Aí sim, todas as minhas colunas do meu SELECT vão ter um valor. Ok? Ao contrário de que se eu tirar o NVL, vocês vão ver que alguns valores, algumas colunas, vai vir como nula. Vamos fazer o teste aqui. Vamos tirar o NVL. Ok? E vamos executar agora. Olha só. As colunas que possuem nulo não vão ter resultado. Vem nulo. As que não possuem nulo, existe um valor. Agora, se eu jogar zero para ela, ele me traz um valor. Ok? Deixa eu só alinhar aqui, NVL. Exemplo de NVL. Vocês já vão estar com o script bem acertadinho aí. E aí, existe uma outra função chamada case também, que é muito interessante estar usando. Vamos para outra função coalesce, pessoal. O coalesce é o seguinte. Se esse daqui for nulo, passa para esse resultado. Se esse for nulo, joga 0.1. É isso que a função coalesce. Vamos ver. Aconteceu um problema aqui. Ah, tá. Aqui na minha tabela em Plores, eu não tenho esse campo Max Commition. Então, vamos fazer o seguinte. Alter Table. Vocês vão executar esse comando também aí. hr.employees.add.max__comission__pct vai ser do tipo number. Vamos fazer assim o mais rápido possível. Façam esse script. Executem esse script aí. Beleza. Agora, vamos lá. Olha só. Olha só. Então, agora, vem os resultados. E o que é o Max Commition Pct? Esse campo é nulo. Eu vou jogar o Commition Pct. Mesmo que o Commition Pct for nulo, eu vou jogar o 0.1. Ok? E aonde ele vai ser nulo? Aonde está esse 0.1 aqui, ó. Ok? Aonde está esse 0.1 aqui, quer dizer que o meu Commition Max é nulo e o meu Commition Pct também é nulo. Tá certo? Então, essa é a função do coalesce. Não esquecer de executar esse código aqui, para vocês terem essa coluna. AVG, pessoal. Tranquilo. Ele soma todos os salários e divide pela linha. Então, a média salarial da minha coluna salary, onde o meu employee é de igual a 100, é 8.601. Ele somou tudo e dividiu pelo número de linhas. Min salary, ele traz o menor salário onde o meu employee, o meu departamento é de igual a 100. Max salary, traz o meu maior salário. 12.008. E o count asterístico? Quantas pessoas existem cadastradas no meu departamento é de igual a 100? Ok? Existe uma diferença aí de você fazer um count pelo employee ID. Uma diferença de fazer meu count pelo Comition Pct. Se eu fizer o count pelo employee ID, vai me mostrar todas as colunas. Ok? Porque todas possuem valores. Vamos acertar aqui. Se eu fizer um count, comisse um Pct e usasse a coluna, os valores que ela corresponde em nulo não vão ser somados. E aí você vai ter uma estatística errada. Então, tomar cuidado com esse detalhe. Ok? Sun salary. O sun salary eu faço o quê? Eu somo tudo que está na minha coluna salary do meu employee departamento ID igual a 100. Deu 51.608. Tuxar, pessoal. Eu estou convertendo esse irdate para ser mostrado uma string dessa maneira aqui. Olha só. Se eu quiser fazer outro tuxar, e especificar somente mês e dia, olha só. Me mostrou a data. Vou executar esse tuxar agora. Copia e faça uma cópia aí, ó. Então, é uma maneira para você formatar a data. Converte ela para uma string e demonstra como você quer que ela saia. Ok? A função to date converte uma string para uma data. E aí você pode gravar isso dentro de um campo date. Olha só. Converteu. Isso daqui virou um campo date. Quer dizer, se você tiver um campo numa tabela ou uma variável date, vai aceitar esse valor. Tá certo? Mais uma funçãozinha aí. To number quer dizer o quê? Eu estou convertendo esses caracteres aqui para numérico nesse formato aqui. Ok? Então, agora sim, eu converti essa string que veio dessa maneira para dessa maneira aqui. Então, eu posso armazenar agora o resultado desse select num campo de tabela number ou numa variável number. Tá certo? Aqui, lente. Eu conto quantos caracteres tem dentro da minha string. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 14 caracteres. Ok? Upper. Meu first name é jogar tudo para maiúsculo. Todos os nomes para maiúsculo. Init cap, primeiro nome, primeira letra em maiúsculo. E replace, quer dizer o quê? Eu vou... Eu eliminar, né? Replace. Substitui. Eu quero que elimine a letra A dessa minha... Dessa minha... Dessa minha string. Então, David, ficou David. Hernan. Ficou Hernan. Ok? Existe uma outra particularidade do replace. Se eu quiser substituir tudo que tiver A pela letra Z, vai dar certo também. Olha só. Sandar. Sandzar. Sandar. Zar. Ok? E se eu quiser saber qual é o usuário conectado no banco, Dual é uma tabela do banco que tem para você armazenar alguns valores. Então, pessoal, está aí. Esse capítulo 3, ele mostrou bastante coisa relacionada aos tipos de funções. Eu coloquei todas que é interessante vocês saberem. Não dá para dar exemplos de todas, que não vai estender muito a videoaula. Mostrei para vocês também como está. O que é a conversão implícita e explícita, identação de código, colocando o DML dentro de bloco pela SQL. Quer dizer, nós já estamos começando a programar um pouco pela SQL e usar a cláusula intro para retornar valores. Ok? Então, abraços aí. Bons estudos.